O cumprimento a um mandado de prisão temporário de Jonathan Andrade Gomes da Silva, conhecido como Johnny Gater. Esse indivíduo foi citado aqui já em vários inquéritos policiais por tentativas de homicídio e homicídio. E ele está indiciado por um inquérito que tramita no primeiro DP, que estava sob a presidência do delegado Alcides, e que culminou com a decretação de sua prisão por uma tentativa de homicídio praticada ali contra um indivíduo conhecido por Daniel, Lira Souza, chamado o Pescocinho. Teria sido a vítima dele ali, ocorrido no bairro de São Francisco, e agora ele ficará preso para responder o inquérito policial. A prisão do suspeito Johnny, ele é preventivo ou é temporária, delegado Alcides? É uma prisão temporária para fins de investigação do inquérito policial.